Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Carlos aqui do canal Universo Tarô e hoje vim fazer mais uma tiragem para o BBB, mais uma tiragem que é pedido pessoal, me pediram para fazer uma tiragem sobre a Davi e Isabelle, sobre a amizagem dos dois, tinha uma parceria no início do BBB, mas tiveram alguns problemas, desentendimentos do Davi e Isabelle, a Isabelle diz que quer jogar sozinha, aí o pessoal está perguntando, será que a Isabelle vai se distanciar do Davi? Tinha uma parceria pessoal no início do BBB até agora, mas houve um desgaste aí nessa amizade, será que a Isabelle vai se afastar definitivamente do Davi? Será que no decorrer do BBB ela pode voltar a ter uma parceria com ele, jogar com ele ou vai ser definitivo? Vamos ver aqui as energias no Baralho Cigano e no Tarô, vamos ver aqui as energias no Baralho Cigano e no Tarô, uma tiragem completa para Davi e Isabelle, será que no futuro eles podem se reaproximar? Será que vão se distanciar? Vamos ver aqui as energias no Baralho Cigano e no Tarô, vamos ver aqui as energias no Baralho Cigano, primeiramente, a carta da criança, a carta da foice, a carta do rato, a carta dos pássaros, vamos lá, a carta do cavaleiros, a carta do cavaleiro, a carta do destino da escolha, a carta da estrela, a carta da aliança, a carta dos lírios, a carta da árvore da vida, a carta dos trevos, a carta da cegonha, a carta da raposa, a carta da cobra, a carta do navio, a carta do chicote, a carta do cão e a carta do homem. É pessoal, realmente, aqui minha palestra já na primeira linha, no início aqui, a carta da criança, algumas questões de ingenuidade, imaturidade, cortes e desgastes, talvez seja essa questão entre os dois, o desentendimento entre os dois, trazendo cortes, trazendo dificuldades, tá? Aí vejo na segunda linha, a carta dos pássaros, voltando a se comunicar, tendo uma comunicação maior. Na primeira linha aqui, eu já vejo que, talvez, esse distanciamento não seja muito demorado, não, para que eles tenham um entendimento, vamos dizer assim, tá? Pode ser passageiro, porque a carta dos pássaros fala sobre uma volta na comunicação, e a carta do cavaleiro, rapidamente, então, vai ser muito rápido aí, né? Talvez esse desentendimento, vamos dizer assim, que eles tiveram. A carta da escolha do destino, são as escolhas que os dois podem tomar por si aí, né? Talvez a Isabelle fazer algumas escolhas, o Davi também, então tá muito forte. Essa volta na comunicação, tá? A carta da estrela, a carta da aliança, que representa a união. Aí tem aquela questão da ingenuidade, imaturidade, depois tem o amadurecimento aqui. Aí, depois, na segunda, na quarta linha aqui, do outro lado, a carta da árvore da vida, que já traz questões mais para frente, tá? Renovações positivas. A carta dos trevos aqui atrás, a situação próspera, uma situação positiva. E mais renovações ainda, então, pode ficar mais maduro, vamos dizer assim, essa relação entre os dois. Eles podem estar passando por dificuldades agora, né? Mas eles podem amadurecer essa união, digamos assim, essa amizade dentro do BBB. Tem situações aqui que, bem para frente, pessoal, a carta da raposa pode trazer uma certa decepção. A carta da cobra mostra uma decepção e a carta da raposa é talvez um engano aí, tá? E esse engano pode trazer algumas mudanças. Mudanças talvez não sejam bem prósperas, tá? A carta da raposa pode mostrar também uma outra pessoa que pode estar relacionada aos dois. E, de alguma forma, pode trazer uma decepção entre os dois. Talvez cause mais um desgaste lá para frente, tá? Mas sempre tem aquela questão de renovação. Vai ter brigas, vai ter dificuldades aqui. Mas vejo no final aqui a carta do cão e a carta do homem. A renovação da amizade, muito forte. Então, nessa questão do relacionamento dos dois com a amizade ou parceria dentro do BBB, terá altos e baixos, né? Então já mostra que na primeira linha essa questão de que eles estão vivendo. Mas vindo a renovação, né? E vai ser uma escolha aí. Pode ser essa questão da união aqui, tá? Com a carta da aliança. Então, principalmente amadurecendo. Amadurecendo nos pensamentos, amadurecendo conforme for passando aí o jogo. Mas eu vejo muito rápido, tá? Essa crise, vamos dizer assim, entre os dois. Muito rápido é passageiro. Como eu falei na segunda linha, renovações, né? De todas as formas aqui. Trazendo mais prosperidade, mais condições favoráveis. Só que tem que ter aquela questão de cuidado. Porque ainda pode trazer questões de decepção. Pode ser relacionada a um engano. Ou algumas pessoas que podem enganar. Trazer decepção. E aí necessário mudanças novamente. Mas no final, fecha aqui com a carta do cão. Sobre a amizade, a parceria, a confiança. E a carta do homem relacionado ao Davi. Vamos ver três cartas aqui no tarô. Amizade de Davi e Isabelle. BBB 24, parceria. Começaram a ter no início, né? A parceria. Os dois vieram do puxatinho. Vamos ver aqui no tarô. Três cartas no tarô pra Isabelle e Davi. Aqui a carta do enforcado. A carta do sã namorado. Mas é a carta do eremita. Bom, pessoal. No tarô, a carta do eremita mostra um afastamento exatamente, tá? É aquela questão que eu falei pra vocês. É altos e baixos aqui. Até nessa questão de distanciamento a todo momento. Então, vai ficar algo indefinido aí. Muito forte. Esse momento vai ser passageiro. Eles vão se reaproximar de novo. Terão situações novamente, né? Referente até a outras pessoas aqui de afastamento. E aí, por isso que eu vejo aqui no tarô, a carta do eremita, mais uma questão de afastamento. A carta do eremita mostra isso. Um isolamento. Então, vai ter, sim, situações de altos e baixos nessa relação Davi e Isabelle. Mas finaliza com a carta do cão e a carta do homem. Os namorados aqui mostram dúvidas ainda, incertezas na participação. E também muito forte a carta do enforcado, que centraliza. Então, vitimismo e se sentindo prejudicado e vítima de alguma situação dentro do BBB. E a parceria deles, pessoal, em nenhum momento vai ser, assim, algo, digamos, definitivo, tá? A amizade deles. Ter altos e baixos aí. E no final aqui, né? Eu vejo no final da participação tanto do Davi quanto da Isabelle. Saindo com uma amizade, saindo com questões favoráveis aqui em relação aos dois, tá bom, pessoal? Bom, pessoal, então era isso. Espero que vocês tenham gostado dessa tiragem, pessoal. Se vocês gostaram, deixe um like aqui, que ajuda muito o canal a crescer. Se inscrevam no canal, deixem lá nos comentários o que vocês acharam dessa tiragem, tá bom, pessoal? Eu agradeço muito até aqui. Até o próximo vídeo. Tchau!